Então gente, a gente vai fazer a tag, olha eu peguei logo a parafalque, poucas ideia, beija, casa ou mata, chamei a Luna aqui, linda, maravilhosa, como ela é sempre, fala aí Luna, só que não, demorou para responder, então, demorou para responder, aí tá ligado, então cara, a Luna vai começar aí. Beleza, eu vou começar, vou começar, vou começar porque eu tô com a mais né, sim, então, vamos começar com o primeiro beija, casa ou mata aqui, e o primeiro é Piozinho, Widizão e Laude Coringa Luna, pensa muito bem o que você vai falar aí, tá ligado? Então, deixa eu falar, por favor, pensa muito bem, eu mato o Piozinho, coitado do Piozinho, é Piozinho, aí eu beijo o Widizão e caso concluído. Não, como é? Caso concluído, entendi direito, não, fala aqui pertinho. Piozinho, não é, o que que tem? O que que tem, você vai mandar babir atrás de você. Beleza, Babi. Beleza, Babi, beleza, tô com o Planador também, vou te seguir aqui porque eu não sou o besta. Olha só um gelzinho, não é? Nossa, meu topo de gel, mano, por aqui. Eita, é meu, pô. É, claro, já tô com o C. Que merda, hein? Vai, faz aí o seu. Ué? Então, ué, meu Deus. Puxa. Tudo bugado, a menina menor. E aí? Então, olha, Babi, Voltam e Lara Silva. Ah, aí você me quebra, menor. Exatamente, era assim que eu estou. Aí você me quebra as pernas, menor. Pronto. Vou matar a Babi, porque não tem condição ela competir com a Voltan e com a Lara, não, mano. Não tem condição. Ela é linda e tal, mas as outras é fora do normal, cara. Tá, vai. Vou beijar a Voltan. E esse é óbvio já, né? Casar com a Lara Silva, né? Porque a Lara é Lara, né, menor. A Lara não tem condição, não, Luna. Se a Lara mandar esse DM aqui, assim, ó. Ai, Gustavinho, tudo bem com você? Ai, Gustavinho. Não, porque ela pode. Ah, não. Ué, tá me batendo por quê? Por quê, será? Ué, tá loucona, menor? Me batendo? Gustavinho, seu Gustavinho. Brincadeira, amor. Você também pode, cara. Gustavinho, vem aqui, Gustavinho. Ah, vem cá, Gustavinho. Vê, eu fazer a dança do Crel aqui. Beleza, Gustavinho. Então, minha vez, vai. Essa daqui... Vai, né? Daqui tá difícil, não, ó. Playhard. Lauditurzinho. Beleza. E é o gato. Então. Eu mato a torzinha, tá? É, porque também seria pedofilia, né? Sem condições com ele, sabe? Então, a gente mata ele. Coitado do bichinho. Aí, gente, qual é o outro? Pega aí o outro. É o Playhard e o Elgato. Então, né? Aí o beijo Elgato e caso com o Playhard, né? Porque ele é rico. Não, o Elgato não é o quê? Tá, mas o Playhard é mais, né? E como você sabe? Você já viu a conta dos dois? Não, mas eu quero o Playhard. Ah, é, tá. Entendi. Não, porque ele falou isso logo de começo, então. Não, porque é questão de dinheiro também, sabe? Nossa, não é pouco interesseira, menina. Pô, louca. Só um tiquinho, só. Quase nada. Pera aí. Vai, sua vez agora, hein? Ó, agora... Eu não sei se você conhece ela, mas eu vou falar, tá? Tá, mas só para de fazer... Para de fazer... Não, porque se eu não fazer isso, eu fico aduniada. Ó, o Madani... Mano, para com isso. Você conhece ou não? O Madani eu sei que é, pô. Não acompanha, mas eu sei que é. O Madani, a Tainá Costa... Ih, o Madani perdeu já. Barbizinha, hein, Barbizinha. Então, eu mato a Madani... Ahn... Eu beijo... Deixa eu ver aqui. A Barbizinha... E caso com quem? Com quem? Com a Tainá de Costa, né? Ela vive de costas, não sei porquê, mas... Tá ligado, né? Assim que o Brasil gosta. Beleza, pô. Beleza. Coisa boa, né, Luna? Fala aí. Não, muita coisa boa. Então, posso falar o meu? Eita, estamos bem no meio da dungeon, menor. Fala, fala. Pode esconder, sim. O meu... Deixa eu ver qual que não... Ah, essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Bora pra entrar aqui na guarita, pra gente não morrer. Eita, preula. Vai falar, tem uma mina. Aí eu tô lascado. Ó, Serol. Serolzeira. LaudGS. E... E... Para de rir, fala, Laud. Mal, mal. Beleza. No mínimo, você tem que casar com o Mal-Mal, pô. No mínimo. Eu vou eliminar o Mal-Mal, não. O Serol, porque ele é casado, menino. Então... Você falou uma dane pra mim, ela... Ela é casada também. Bom, a parte de povo, isso daí é tudo na moda. Eu tenho que casar. Isso daqui não faz diferença, daí não, doido. Isso daí não vai acontecer, mesmo. Você não sabe. Ah, é? Você vai pegar o Mal-Mal, então? Não, não. Não, não. Mas beleza, pô. Então... Então eu elimino o Mal-Mal. Ué? Sim, porque... Sei lá. Que sentido faz isso? Eu não acho muito bonito, não. E aí eu beijo Serol e o Outercoin. É o LaudGS. E eu caso com o LaudGS. Ah, é, Luna? Você quer ir pra Laud mesmo, hein? Eu quero muito. Ai, viu? Tá, fala aí o seu agora. Ó, Ingrid Barbie, Amanda X, sabe quem é, né? Não faço nem ideia de quem é. Tá, mas ela é bonita. E eu? Luna Fernandes. Então. Como que é o nome da outra ali? Amanda? Amanda e Ingrid. Ingrid Barbie. Amanda e Ingrid. Então, eu mato a Luna. Obrigada. Mano. Então tu vai tirando da onde, Menor? Não sei, lá da costa. Ah, vida. Tá ligado, né? Eu mato você, caso com a Barbie. Não, como que é o nome da menina? Mano. Esqueci o nome da Ingrid e a outra, qual que é? Não sei. Eu nem sei quem é essas meninas. Eu mato as duas e caso com você, meu bem. Que isso? Não, não tem como matar as duas. Não, pode ser. Não pode matar as duas? Não. Mano, você tá subindo lá em cima, doida. Pra quê, cara? Só treta, né? Meu filho, a mãe é treta. Vai morrer, ela. Se joga. Ai, eu miei uma. Se joga. Calma, eu tô caindo. Tô caindo. Então, é a Ingrid e a Amanda, mas a Amanda tem namorada também e a Ingrid é casada. Vou dar uma de Vitão, então, de qualquer jeito. Beleza, Vitão. Não, porque as duas tem a comprometida, ué. Sim. Então, vou casar. Eu não sei nem quem é quem, mas eu vou beijar essa Ingrid, vou matar a outra e vou casar com você, meu amor. Ah, que lindo. Não, agora falta matar esses caras aqui em cima. Não, porque eles não me acabaram. A sua acabou? Então, falta a minha, então, hein? Ó, pensa muito bem no que você vai falar, tá, Luna? Pensa. Ah, escolhe muito bem essas palavras. Claro, eu vou escolher. Ó, Laudimob. Ó, pensa muito bem. Beleza. Eu sei que você quer ir pra Laud, sabe? Eu também. Nobru. Nossa. E eu? Pensa muito, Beleza. Olha, é muito fácil essa, isso é muito fácil, ó. Eu mato o Nubu porque é feio. Eu beijo o Mobi e caso com você. Ah, bom, viu? Pensei que você ia querer entrar pra Laud também. Talvez. Talvez? Como assim? Cadê esse cara que atirou de você, né? Não sei, não. Ah, então acabou, então, cara. Estamos oficialmente casados. Sim, oficialmente. É, pô. Menor, para de ruxar. Não, eles estão aqui, ó. Escondido. Mas tem mais quatro negros aí, pô. Toma cuidado. Não é só esses daí, não, pô. Vou pegar pelo gel. Ó, tem outro cara atirando aqui atrás, aqui, hein. Toma cuidado. Ué? Você me bugou aqui no gel, menor. Pois é que eu ia colocar já nas costas. Ué, troquei errado aqui o bug. Ah, tô só passeando essa partida aqui. Deixa eu ver, tem um granada, não? Vamos ruxar, porque esses caras estão muito folgados. Mataram ele. Nossa, tem cara bem aqui nesse gel branco. Deixa ele ruxar. Ele vai vir, ele vai querer se curar mesmo. Vai te levantar. Ih, tô sem gel. Morremos. Tá ali, você me matou. Tava sem vida, cara. Tava sem vida, sem gel. Tururu. Tururu. Olha só, Catarrinta. Vou dar o like pra essa Catarrinta aí. Mereceu. Pegou a gente costinha, ficou segurando lá atrás. Então, gente, vamos finalizar o vídeo por aqui. Se você quer a parte 2, bota os nomes aí nos comentários aí pra... Qual que faltou aí que vocês gostariam que tivesse. Que a gente fizesse o Beija Caso Mata, tá? E é isso aí. Luna, tem alguma coisa pra falar? E siga no Instagram. Mas fazendo o merchan dela, né? Ela faz a pub dela, né? Ela vende o peixe dela. O pão dela. Não, o pão não. Ou foi? Então, né? Falou aí, gente. Tamo junto, é nóis. Fui. Tô querendo lolizinha Aquelas muito kawaizinha Com sua voz bem pirinha Se eu te encontro, tu é minha Me chamando Johnny-chan Tô leitinho de manhã Vem aqui na minha vã Tem sorvete de hortelã Tava procurando então Lolizinha de montão Pra levar pro meu porão E te dar carinho então Quero muito Tava procurando